Malta, não sei se vai dar para vocês verem, eu fiz um estralho aqui com um monte de anzol, não sei se dá para vocês verem. Eu botei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete anzol. Olha o rebanho de tainha, foda-se. Foda-se, olha o rebanho de tainha. Vou jogar no meio, vou pegar umas dez, não vem só. Sobe, né, só que eu vou te pegar. Esse deve ter uns cinco quilos, malta. Foda-se, pensa uma tainha grande. Elas estão com medo, malta, de mim. Elas já estão ligadas, já que eu sou do terror daqui, velho, de Setúbal. Elas já estão ligadas, já que eu sou do terror daqui, malta. O terror das tainha de Setúbal. Olha, malta, ó. Essa ali é grande, hein. Se essa não dá dez quilos, muda o meu nome. Se não tem dez quilos. Pegou, malta. Olha, malta. Tamanho dessa tainha, malta. Uma super tainha. Ah, a gente nos assusta aí assim, ó. Top, 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 malta. Vamos soltar ela. Ah, vai ela. Fixe. Tamanho da 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 T Obrigado.